O que é isso? !!!! A Lama foi se curtir do meu perfil Ela passou de amigas prints Diz que gosta de mim quem curteu da minha dick Chora é bem engraçada aqui de uns dicks Pega o meu de Farfetch Eu sou própria Farfetch Na verdade eu só quero ser o Rich Pega o meu de coração Eu joga meu de bota Eu nem quero dar logo Mais eroga ninguém deixa o bolo A deda nem sei quem sou Tá me chamando de Few Antes eu estou de tempo De trocar. Tchau.